Bom, a prefeita vai dar uma palavra aqui rapidamente com vocês. Boa noite, prefeita. Boa noite, Rô. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite, crianças. Eu quero aqui agradecer ao Joel, nosso presidente da Câmara, o William, em nome dele e todos os vereadores. Mas quero agradecer principalmente o nosso diretor de cultura, o Michael. Eu quero agradecer o nosso secretário Bruno e toda a equipe. Aqui trabalhou o João Guilherme, trabalhou o Rony, o Igor, junto com essa equipe maravilhosa, que se dedicaram. Eu quero dizer a vocês que em 2022 nós recebemos aqui em Pérola o Cinema na Praça. E eu tive informação de que neste ano, dos 399 municípios, apenas 22 estão recebendo a segunda vez o Cinema na Praça na cidade. Então eu quero agradecer o nosso governador de estado, a nossa secretária, que se empenhou para que Pérola tivesse novamente o Cinema na Praça. Pérola eu tenho dito que é uma cidade em movimento, Rô. Nós temos uma cidade que todo mês temos uma peça de teatro, temos uma apresentação, temos um cinema. Então é porque Pérola tem vivido.